Olha, tráfico de drogas na Zona Norte, presos lá no conjunto Vivi Xavier, Zona Norte, na rua Watson Macedo, lá no número 108, Rafael Grudim de Góes, 22 anos, um belíssimo trabalho, viu, Diogão? Da Denarque, preso também Claudinei Eleutério de Oliveira, de 47 anos. Esse cara aí que parece vermelho. Isso, a Larissa Eleutério da Silva, 19 anos, né, e os policiais civis da Denarque prenderam. Então, essas pessoas lá no conjunto Vivi Xavier, viu? Três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Segundo informações dos policiais, o Rafael Grudim de Góes, 22 anos, ele saiu, Diogão, da região sul da cidade com o veículo Gol sentido à Zona Norte e no banco traseiro do veículo, em dois fardos, tinha cerca de 50 quilos de maconha. Nossa! Os policiais, Diogão, realizando... Não, não, não tem nada... O que é isso, gente? Os caras estão de sacanagem, mas parece o vermelho mesmo aqui na região. Parece mesmo. Parece, mas não é, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é. É tipo o denorex, assim, né, Diogão? Parece, mas não é. É, parece, mas não é. É, parece, parece, parece o vermelho. Mas não é. Exatamente. O da esquerda acorda de madrugada para trabalhar. Exatamente. O da direita, segundo a polícia... Aliás, ele não dorme, esse cara aí. Fica o tempo todo acorda. Não, o da esquerda. O vermelho da esquerda. O vermelho da esquerda. O vermelho da direita... Da direita, da igreja... Já é outros 500. Já é outros 500, né, Diogão? Ah, é outra pessoa. Exatamente. É parecida, hein? É verdade. Rapaz, olha que loucura. Mas brincadeira à parte, né, Diogão? Em um dos cômodos da casa, os investigadores localizaram, inclusive, uma balança de precisão, um tablete de maconha com a embalagem igual que estava no veículo, mais um pedaço menor, além de uma faca enorme usada para cortar a droga. E em entrevista, né, a equipe com o Alex William, os três disseram ser inocentes. Sim. Ser inocente. E não sentiram o cheiro da maconha. O cara estava transportando 50 quilos de maconha, porque isso aí foi um primeiro trabalho de 50. Tá. Depois teve mais 300. Entendi. Aí o cara falou, não, mas eu emprestei o carro de um amigo e aquele fedor de maconha que eu vou te contar, viu? O cara não sabia que tinha maconha no carro. Não sabia. No banco traseiro, Dioguera. Ah, mas ali em cima ele não viu, Evandro. Não, não viu, não viu. Ele achou que era um vulto, né, sei lá, uma coisa estranha. Não sei, é um banco diferente. É um banco diferente. É uma soquinha. Exatamente. Mate. Rapadura, rapadura. Rapadura. Rapadura, Dioguera. Erva, erva, para cheirar, tomar chimarrão. Exatamente. Então, parabéns ao pessoal da Denarque, que olha, vou te contar, hein. 300 quilos de maconha. Olha, Bob Marley está se revirando no túmulo. Muito obrigado.